Oi pessoal, estamos mais uma vez aqui trazendo uma pessoa que traz um ponto de vista super valioso sobre esse momento, é a minha amiga Fernanda Salles, que é cientista política, consultor e analista de tendências, bem-vinda Fernanda. Tudo bem Rodrigo, um prazer estar aqui, obrigada, as pessoas assustam aí quando vem cientista política, mas a gente tem uma carreira forte aí no marketing e inovação para trabalhar com tendência, que é uma super paixão que eu tenho. Eu particularmente não tenho, eu acho que hoje ser cientista político a gente tem que todos sermos um pouco, porque enfim, a política tem ditado muitas tendências, não há como negar. Com certeza. Mas antes da gente entrar nessa conversa, deixa eu fazer aquele lembrete básico de você assinar o canal, curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acha que esse conteúdo tem relevância. E dá uma olhadinha aqui embaixo sobre esse convite que a gente está fazendo, a gente está organizando esses eventos aqui, essas conversas, entrevistas, porque estamos organizando uma rede, uma rede de empresários digitais que vai poder utilizar essa estrutura, essa rede de apoio que a gente está formando para acelerar seus projetos, captar investidores, apoio, tudo mais. Você vai conhecer os detalhes lendo aí esse link que está aí embaixo. E vamos seguir então para a nossa questão, a nossa questão hoje que eu estou super empolgada. Então, Fernanda, você gostaria de apresentar um pouquinho da sua experiência, né? Você é formada em ciência política pela UNB, mas também estudou na Universidade de Estocolmo e teve uma série de experiências nessas áreas correlatas, né? Com a ciência política, o marketing. Conta um pouco para a gente. Vamos lá. Bom, eu sempre quis trabalhar com desenvolvimento social e econômico e com o currículo de cientista política, normalmente eu sempre levava na cara dizendo que eu era muito acadêmica e nada corporativa. Então, eu resolvi trabalhar na multinacional, acabei entrando na Ambev, eu queria me tornar um pouco mais corporativa, ficar um ano lá. Fiquei cinco, porque eu gostei muito, foram vários desafios, foi uma super escola. A Universidade de Ambev, embora não emita diplomas que a gente possa usar fora, cara, é uma super escola. A gente sai com o MBA de lá, né? Eu estudei muito marketing, vendas, eu cheguei a tocar operação de dois estados aqui do Brasil, né? Sergi Pelagoas, a operação responsável pelo maior market share, enfim. Então, a gente começa a ficar muito sensível. Na Ambev, minha última função, eu era responsável por inteligência de mercado. Então, a gente é olho em tendência, é olho no mercado, é olho em marketing, entender como que tudo funciona. Eu saí, a gente se conheceu, eu estava na Ambev ainda, né, Rodrigo? Eu acho que sim, lá no tempo da... Isso, da ESEC. Era. E, bom, na ESEC mesmo eu já trabalhava com projeto, enfim, comecei a trabalhar muito nessa questão, eu já tinha feito intercâmbio, então essa parte de cooperação internacional, observar mercados no exterior, isso sempre me encantou, me apaixonou. Mas quando eu saí da Ambev, eu queria testar algo um pouco diferente. Eu estava querendo focar, voltar a pensar no desenvolvimento, como que a gente podia casar aí essa parte, esse conhecimento de marketing empresarial corporativo, com coisas na prática. Eu fui desenvolver um projeto de empoderamento de jovens meninas no Zimbábue, sempre amei questões de gênero, gosto até hoje, trabalho com isso até hoje, tenho uma iniciativa que está rolando, um movimento legal aqui em Brasília, do Sol Mulher na Causa, enfim. A gente trabalha com empreendedorismo feminino, mas fiquei aí, abri aí algumas empresas desde a época da universidade, essa parte de empreendedorismo social, eu tive duas iniciativas muito legais dentro do ANB, co-fundei, né? E depois também teve o Coletivo Inovação, a gente fez lançamento digital, a gente foi muito forte no marketing digital, era uma empresa híbrida, porque a gente tinha a parte social e também a parte corporativa, né, do empreendimento aí mais tradicional de vendas. Estava muito forte trabalhando na parte de inovação da indústria e com algumas consultorias na CNI, tive a oportunidade de conhecer vários polos de inovação do Brasil, de trabalhar, a gente trabalhou muito com metodologia, com processo de inovação, mas eu parei tudo para trabalhar no Na Praia, não sei se você conhece, é um dos maiores eventos que a gente tem aqui no Brasil. O Na Praia, ele é uma plataforma, não é só um evento, uma festa, né? A gente teve aí, na edição do ano passado, mais de 300 mil pessoas, eu entrei como head desse projeto. Então, Na Praia, ele é um super desafio, eu topei entrar, porque a gente estava e o Na Praia tinha sido o primeiro evento Lixo Zero do Brasil e a gente estava com a super meta de transformá-lo no maior evento Lixo Zero do mundo. E, meta dada, meta batida, 2018, Na Praia foi o maior evento Lixo Zero do mundo, reconhecido pela Silver Waste International Alliance. A gente foi aí falar sobre o evento em vários lugares do mundo, inclusive no Web Summit do ano passado, e em 2019 a gente repetiu o feito, só não conseguimos superar nós mesmos em 2018, então a gente continuou sendo o maior evento Lixo Zero do mundo. Foi aí uma grande vitória, além de transformar o evento, que era só show e balada, em um parque temático, que foi aí a minha grande vitória, meu grande objetivo, trazer players nacionais e internacionais. Pra você ter ideia, agora em 2019 a gente trouxe, inclusive, arquiteto e engenheiro da Disney e da Universal Studios pra conhecer o nosso espaço. Então, foi sensacional. Eu saí agora esse ano, já com uma outra virada, focando um pouco mais aí na consultoria e em inovação, que são as coisas que eu mais me apaixono, assim, adoro. Uau! Então você tem uma experiência internacional aí nessa área de produção de eventos e, principalmente, eventos que estão alinhados com tendências de consumo, tendências da juventude. E aí a gente hoje programou essa conversa pra que a gente pudesse trazer, com base em dados, os fatos sobre as tendências que estão acontecendo nesse momento de uma pandemia internacional e a gente espera, com isso, trazer uma noção pro empresário, pro pequeno ou grande empresário que esteja meio que tentando navegar nessa tempestade, né? Uma noção de pra onde esses ventos estão apontando, né? Assim, eu acho que isso é uma... A informação que você vai trazer pra gente tem um valor imenso, porque se você não sabe pra onde esses ventos estão apontando, você tá realmente à deriva, né? Então, o que que você já conseguiu reunir, né, da sua pesquisa, pra essas tendências que essa, vamos dizer, essa pandemia está precipitando, né? Você disse que tem muita coisa que já tava pra acontecer e que agora a tendência é elas acontecerem mais rápido, né? O que que seria isso, Fernando? Tá, vamos lá. A gente tem aí várias tendências, sendo falado por vários players diferentes em diversos setores. Eu costumo sempre cruzar essas tendências, tanto as tendências apresentadas aí pelo mundo empresarial como pelo mundo da moda. Eu vejo uma transversibilidade incrível, como todas se confluem ali em algum momento. E aí eu acho que é legal a gente apresentar as tendências que, antes da crise, já estavam sendo ditas como as macro da década e a gente vai fechando pro que tá acontecendo agora. Fica muito evidente como o que tá acontecendo agora não é uma grande surpresa por conta da pandemia e todo mundo tá mudando a vida do dia pra noite. O que a gente tá fazendo é acelerar, muita gente fala que é catalisar, mas a gente tá acelerando o que já estava mapeado pra acontecer. E eu vou apresentar aqui, inclusive, vou mencionar. Tem um estudo que ainda tá, não existe nada de mais novo. Eu fiz um relatório, montei uma apresentação, falei aí pra algumas pessoas sobre essa questão de tendência no finalzinho de 2018. Isso ainda tá super atual. Tem várias outras coisas aqui, né? Eu estudo diariamente ainda. Ontem à noite eu pedi uma atualização pra galera que trabalha com tendência aqui no Brasil. Soltei lá um story pedindo. Gente, o que que tem? Pra ver se tem algo de novo que eu ainda não tenha visto nessa semana. Porque isso é algo que eu acompanho praticamente no meu dia a dia. Tudo que sai. E aí, quais seriam essas tendências que o pequeno empresário brasileiro tem condição de, de alguma forma, se adaptar até por uma questão de sobreviver, né? Às vezes ele tinha um produto ou tinha um carro-chefe, né? Ganhava dinheiro em coisas tipo eventos e tal. E aí, de uma hora pra outra isso não funciona mais, mas tá vendendo máscara. De tá vendendo máscara de todo tipo, de todas as cores, etc. E o cara pegou e reconverteu a operação dele pra isso. Às vezes não tinha nada a ver com isso, né? Ou foi começar a fazer respirador ou o óleo, como é que é? O álcool em gel. Então, a gente tá vendo essas histórias, assim, de todas as fontes, né? O que que você tem sobre isso? O que que eu vejo, assim, a gente, nessa questão de crise, esse era, inclusive, o último ponto que eu ia falar, mas simbora que a gente já acelera nele agora. Em tempos de crise, a gente tem que olhar qual é a necessidade das pessoas. Essa já é uma tendência global pros próximos 10 anos e muito, muito forte pros 5 anos. A gente que trabalha com experiência, quem sempre olhou pra user experience, já trabalha com isso por muito tempo, que é olhar qual é a necessidade, a vontade, o desejo desse seu usuário. Agora, mais que nunca, só sobrevive quem tá olhando pra necessidade. E as necessidades são gêneros de primeira necessidade. É como você falou, é o álcool em gel, é a comida congelada em casa, é o papel higiênico, é a máscara. Então, a gente tem na própria Moai, que é o ecossistema de empresários do qual eu sou mentora, né? Eu sou mentora do conselho, de um dos conselhos da Moai. A gente teve alguns empresários que trabalham com camiseta e fápio de uniforme. Já entrou na fabricação de máscara e do jaleco ali, né? De médico que pode ser usado em cirurgia. A gente vê aí, isso sendo usado também, além da questão de sobrevivência, como uma questão já de marketing, de marca. Por quê? Porque o empresário, ele tem duas frentes. Ele tem que vender e ele tem que construir a marca dele. Ele tem que trabalhar essa questão do propósito. E tem momentos, Natal, Natal é o momento de venda para o varejo. O varejo vende, vende, vende e ninguém nem trabalha muito com marca. O negócio é varejão mesmo. O que acontece? Tem momentos em que você tem que trabalhar o seu conceito, a sua marca, envolver o seu cliente, trabalhar aí a preferência, trabalhar o awareness da sua marca, o conhecimento da marca e a sua preferência. Muitas clínicas de estética, por exemplo, ou elas têm que fazer o adiantamento de vendas. Se você não quiser mudar o seu ramo, você faz o adiantamento de venda, monta o pacote que vai ser válido até o final do ano que vem. Pacote que vai ser válido até três vezes depois da reabertura desse segmento no mercado aí pós crise. Então, ou você se adapta vendendo esse produto que é um gênero de primeira necessidade, ou você adianta as suas vendas se você precisar de se capitalizar muito urgente. Obviamente, tem a questão de empréstimo, né? E tem algumas linhas especiais, mas enfim, tem gente que não cogita essa questão de empréstimo. Ou pode ser um bom momento também para você trabalhar a sua marca. Um exemplo de uma clínica de estética aqui em Brasília. Ela converteu o material que tinha para fabricar o tecido que cobre as macas, esse tipo de coisa, para fabricar máscara e está fazendo doação aqui no DF. Criou um super movimento aí, eles tinham um insumo para 16 mil máscaras, mas outros empresários entraram, a sociedade mesmo, a comunidade, fazendo doação. E eles já estão aí para mais de 60 mil máscaras na confecção e na doação, engajando voluntários. Ninguém, nunca nem tinha ouvido falar nessa clínica, poucas pessoas. E agora é uma clínica que está muito conhecida. Então, se a gente fosse contabilizar isso em termos de investimento de marca, de impulsionamento, que seria necessário em Instagram ou alunos em televisão, enfim, é um... conseguiu reverberar aí o investimento altíssimo em ganho de marca, sem necessariamente colocar dinheiro, né? Foi uma forma que a pessoa, que o empreendedor conseguiu aí reverter. Então, é entender o que você pode fazer. Olha que ótimo exemplo, hein? É, muito legal, né? Então, isso de trabalhar com a marca. Na Moai, eu estou acelerando. Muita gente está focando agora em trabalhar a marca, né? Então, além de inovar o seu produto, ver se o seu produto é o gênero de primeira necessidade. Ok, eu vendo açaí que não é gênero de primeira necessidade. Poxa, mas vamos lá. Qual é a necessidade que o seu cliente tem? Seu cliente tem a necessidade de ter um pouquinho de lazer às vezes. Será que você não consegue vender esse seu açaí como algo que possa dar esse lazer para ele? Apresentar o seu produto de uma forma diferente? Então, você estudar um pouquinho da experiência que o seu açaí traz para posicioná-lo no mercado, para fazer um contato. As pessoas estão tendo muita necessidade de conexão hoje em dia, né? Então, o empresário tem que precisar, se ele conseguir se conectar com os clientes, por quê? Está todo mundo isolado. Antigamente, quantas vezes o pessoal falava com a família? Eu não falava com a minha família toda semana. Minha família, assim, as tias que moram em outros estados. Agora, duas, três vezes na semana, tem lá todo mundo fazendo call da família inteira. Porque a gente está tão isolado que essa necessidade de conexão aumenta. Será que não está na hora de você trabalhar com o seu cliente via WhatsApp? Mandando uma mensagem, perguntando como ele está oferecendo o seu produto? Então, assim, essa necessidade de conexão, ela também abre um caminho aí para você conseguir trabalhar com o seu cliente engatilhando essa proximidade. É a abordagem H2H. Eu já tenho um tempo que eu falo, ah, B2B, B2C, gente, a gente vai ter que esquecer isso tudo. Porque agora é humano com humano. Mesmo as grandes marcas, a Google já faz isso há muito tempo, a Apple também. Você tem um linguajar, quando você fala com o seu cliente, você tem um linguajar mais informal, mais humano mesmo. Não é prezado, senhor e etc. Você vai, oi, tudo bem? Como é que você está? Então, é diferente. Isso, as pessoas estão precisando dessa conexão. Com tudo aí, todo mundo isolado. E outra questão que a gente fala, acho que a essa altura do campeonato as pessoas já devem ter se adaptado, a questão do trabalho remoto, de conseguir oferecer os serviços online, você mostrar o seu catálogo, mostrar o seu portfólio, mostrar o que você pode fazer online e desenvolver uma logística de emprega que tem aí uma segurança de saúde, né? Então, a vigilância sanitária em algumas cidades até já colocou alguns protocolos, mas é máscara, luva, enfim, tentar entender quais são os protocolos da sua cidade e garantir aí esses padrões mínimos de segurança alimentar, enfim, segurança de serviço mesmo. Acho que de primeiríssima necessidade é isso. Tentar ver o que é essencial. Quer um outro exemplo? Por favor. Vou falar da R2 Produções, que é a produtora que é a dona do na praia, Festa Surreal, que é a festa mais premium do país, reconhecida. Reconhecida como a festa mais premium, enfim, e outros eventos. É uma referência ótima porque quem trabalha com eventos, quem está acostumado a realmente se monetizar com a presença do cliente, deve não ter ideia do que fazer. Eu realmente não faço ideia. O que esses caras conseguiram descobrir num momento assim? Vamos lá. Eu vou dizer um pouquinho de como eles estão se adaptando. Grava essa palavra adaptabilidade. Ela sempre foi uma palavra muito importante, mas agora, mais que nunca, nessa próxima década, adaptabilidade vai ser a palavra. E falando em adaptabilidade, eu dei uma palestra com o Wilco Contoyanes, que é o CEO do Grupo R2. Dei antes de ontem, esses dias. A gente falou muito sobre isso e, obviamente, sobre a R2. Acabei de sair da empresa e ele é o CEO. Enfim, como que as empresas estão se comportando? Obviamente, os eventos foram ou cancelados ou suspensos. Eles começaram a criar aí um projeto para trabalhar muito forte a marca da R2. Tem um projeto que já estava engavetado. É um projeto que eu tenho uma paixão gigantesca, porque a gente, quando vai vendo nascer e fazendo aqueles primeiros cuidados, que é o Fome de Música. E é um projeto que agora está veiculando lives de vários artistas. Teve do Jorge Matheus, para citar, com o Fome de Música, e diversos outros. E o que acontece? Eles estão arrecadando dinheiro para doação de alimentos. O objetivo é acabar com a fome no Brasil pela música. E aqui, na praia, a gente já tinha feito isso. No ano passado, a gente arrecadou mais de 160 toneladas de alimento para ser doado. Isso equivale a alimentar aí por 4, 5 meses as pessoas em necessidade do DF. Então, a gente arrecadou isso e o Fome de Música está arrebentando. Eu não estou acompanhando os números aí diariamente, mas eu sei que eles estão aí com arrecadação super alta. O que eu vejo, tá? Se eu não me engano, eu até peguei uma live dessa do Marcelo Falcão. Foi! Pois é, agora que eu entendi o que se trata o Fome de Música. Eu achei que era uma iniciativa dele. Mas que incrível. Então, assim, você tem o caso de um evento, um evento tipo uma festa e tal, que está aproveitando o momento para investir na marca, ao mesmo tempo que mantém aquela grade de evento, de live, de artistas ao vivo, né? E quem poderia imaginar... É, e o que eu acho que isso já é um protótipo também, tá? São duas coisas que estão em voga nessa questão. Primeiro, a R2 já está se reinventando. Então, tudo em várias das empresas que são mais criativas é focado na experiência do cliente e no propósito da empresa. Então, o seu propósito, o que você quer fazer e o que você oferece, de fato, para o cliente. Eu não ofereço musical vivo para o cliente. O Na Praia nunca foi isso. O Na Praia sempre foi uma experiência encantadora, um sonho acordado, interação com outras pessoas, ajudar o próximo, dado que quando você vai na praia, na praia é o evento do Brasil aí que está de acordo com todos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, assim, é algo que mexe muito com a consciência, a presença da pessoa. Então, você tem que se adaptar, adaptar o seu produto para isso daí. Como que a R2 vai poder continuar vendendo diversão sem ser por meio de uma festa, um evento com alguém? Agora, ela está conseguindo ajudar aí, o Fomo de Música, tem a parceria da R2 e de diversas outras produtoras, tá? Então, a R2 pegou o projeto e angariou aí vários outros parceiros nacionalmente. É legal citar. Mas como que vai conseguir, de repente, monetizar isso? Será que os artistas também não vão conseguir vender shows que sejam mais imersivos e que sejam, de repente, que possam transcender a plataforma? Eu gosto muito de cruzar as coisas. E você trabalha com gamificação, eu acho isso legal. Eu gosto de cruzar o online, o evento online, mandar algo presencial para a pessoa que ela vá usar na reunião comigo. E isso é um primeiro passo para uma gamificação. A gente fez isso na reunião passada da Moai. Tipo, na hora de começar a reunião, todo mundo recebeu em casa o lanche da reunião. Então, o que precisaria, isso já foi super legal. E eu quero mandar, inclusive, uns passo a passo de dinâmica. Enfim, a gente vai dar uma criada. E eu acho que, às vezes, é isso. Às vezes, os artistas agora, a gente não sabe quanto tempo vai demorar o isolamento ou se vem uma outra pandemia aí na frente. Então, é legal que essa reflexão já está acontecendo para pensar em outras formas de você vender esse entretenimento, essa diversão, nas condições que forem dadas, né? Algo como a gente está, por exemplo. Genial. Isso é uma coisa que eu nem poderia imaginar. Mas é perfeito porque é exatamente uma forma de você integrar todas as pessoas, o mesmo ritual. Às vezes, celebrar tomando aquela mesma bebida, né? Vamos dizer assim. E entrar numa mesma frequência cerebral estando onde estiver, né? Isso é a prova de que é possível, assim, as pessoas se conectarem por meio desse alinhamento, né? Dessa sintonia com a mesma ideia e que a distância geográfica, ela não é uma barreira. Com certeza. De modo algum, né? Hoje em dia. Mas continua, por favor. É isso aí. Vamos lá. Essas aí já eram as últimas coisas que eu ia falar que já ficavam passo a passo com o dever de casa para o pessoal que estivesse vendo. Mas eu vou explicar um pouquinho do que eu vou falar, tá? Sempre adaptabilidade. Eu já falei. E a gente vai ver aqui toda hora quando a gente fala. Desde a futurista bambambã americana até aqui umas, as organizações do Brasil que vão replicando esses conteúdos de tendência como a crescimento e hábitos. Todas, tudo que se fala, você vê como adaptabilidade é algo que está transcendendo tudo isso. Eu vou falar, então, um pouquinho das macro tendências que foram ditas para a década. Algumas, porque às vezes você pega relatório de tendência que tem para lá de 50 tendências. Então, eu vou pincelar algumas e a gente vai vendo como tudo se encaixa, tá? Tá. Desculpa, gente. Eu acho que eu acabei confundindo a Fernanda e fazendo ela inverter o processo dela. Mas, se necessário, a gente corrige. Dá uma gambiarra aí depois, né? Não, tá tudo bem. Eu adoro. É bom que fica mais orgânico. O negócio é bom assim mesmo. Se a necessidade, se a curiosidade veio antes, a gente fala. Simbora. E tá aqui a gente faz ao vivo. Tá de boa. Então, isso que você vai falar é o que você chama de tendências mediatas. Olha, eu nem sabia que existia uma palavra mediata, mas quer dizer o quê? De médio prazo. É mais ou menos isso. Eu vou falar das macro tendências da década, das tendências mediatas, que são de médio prazo, colocadas aí como até 2025. Eu já dizia que achava que ia ser até 2022. E a gente tá vendo que tudo foi acelerado pela crise que tá acontecendo agora. E as imediatas, que são as que a gente tá precisando de ver na crise e logo no pós-crise, a mudança que a gente vai ter que encarar. Tá? Vou começar aqui. Eu cito várias fontes. Acho que a gente pode colocar no final ou você coloca no... né, pro pessoal ver escrito aqui embaixo algumas das fontes, se as pessoas quiserem, das consultorias, enfim. Então, as macro tendências da década aí que foram colocadas. Primeiro, o borro. O que que é borro? Essa é uma tendência muito forte que a WGSN, que é a maior consultoria aí de tendências global, colocou. É a parte de você reaproveitar, reutilizar as coisas que já existem. É esse mix. Como que você reaproveita. E eles dão esse nome de boro porque na moda, isso vai estar muito claro, eles acreditam que a gente vai ter uma tendência de usar patchwork, que é você enendar tecidos antigos. O que acontece? A gente falou muito de sustentabilidade aí nessa última década, especialmente nos últimos cinco anos, mas a gente fala de tecidos mais sustentáveis, de empresa mais sustentável. Mas a gente vai precisar não só do tecido mais sustentável, a gente vai precisar de produzir menos tecido, mesmo que ele seja sustentável. Então, isso vai acontecer em tudo que é processo de empresa. A gente vai ter que dar uma enxugada melhor nos processos, a gente vai ter que fazer tudo isso. E a gente está vendo isso ao vivo e há cores agora no meio da crise. Como é que a gente está tendo que trabalhar essa questão da eficiência em tudo? Então, por isso que eu gosto de cruzar. Porque se a WGSN, que é a maior consultoria, chegou a construir isso daqui, construir uma tendência com este nome, é porque isso se aplica em vários setores antes dela chegar a ser construída e apresentada. E está muito claro e evidente, a gente se preparar por quê? O que começou vai acelerar mais firme ainda nessa década. E essa tendência já se fez presente logo na máscara. A gente viu aí como que isso fez explodir um movimento de costureiras, essas coisas. Agora, eu conheci essa palavra como upcycling. Isso também é upcycling, Fernanda? Também. É porque o upcycling, a gente olha muito para a questão de... O upcycling é um aproveitamento geral. Mas com o viés de ah, é preciso ser sustentável, vamos atrás do upcycling, fechando a economia circular. O que essa tendência boro que eles colocam significa é que não é algo só da sustentabilidade agora. E isso vai ser necessário, vai ser demandado. E a gente vê agora como isso foi algo emergencial. Por quê? Faltou matéria-prima para fazer máscara. As pessoas estão usando tecido de roupa para fazer máscara. Então, esse tipo de reaproveitamento, de cruzamento de necessidades, de eficiência, ele já está acontecendo. Não só por conta da economia circular. A gente está vivendo uma situação em que falta matéria-prima para várias coisas. Acho que é mais ou menos isso. É de tudo um pouco. Está vendo como tudo se mistura, Rodrigo? É. É verdade. Eu acho que o boro é uma palavra que vai transcender esse universo da moda, do têxtil para tudo daqui para frente. Com certeza. Aí tem também a parte das escolas mais íntimas. O que acontece? O que é isso? Mais personalizadas ainda. Todo mundo no seu celular. Então, as pessoas tendem a ter as escolas de ensino aí mais pelo celular. E com uma experiência mais personalizada para a sua necessidade. A gente vê aí o movimento de solidão, as pessoas se sentindo isoladas. E a crise foi aí um super protótipo do que o mundo já está reservando para a gente. E como que é necessário essa questão do trabalho mais íntimo. Por quê? Você só reproduzir o seu ensino à distância no computador. O mesmo ensino. O que a gente vê hoje muitas vezes é a pessoa dar aula pela câmera. Mas não é um tipo diferente de abordagem. Não é com a gamificação diferente. Não é transcendendo ali a realidade aumentada com a realidade física com o virtual online. Então, isso tudo vai precisar muito de ser trabalhado quando a gente fala. E, em consequência disso também, a necessidade de conexão. Então, tem que ser algo personalizado para a pessoa conseguir aprender. Mas ela também precisa de se sentir ouvida. Ela também precisa de ter um toque. Essa questão do H2H. Esse toque humano, ele tem que ser muito presente. E ele vai se aprofundar aí. É algo que a gente tem que terminar a década já total dominando. Aí, tem uma tendência que é muito engraçada, entre aspas, da moda. Que é o vestir-se para acima do teclado. Do nível do teclado. Então, embaixo, e eu vou dizer para vocês. Eu estou de short. Aqui, eu estou formal de manga comprida. E, embaixo, eu estou de short. A gente vê essa tendência já como um todo. De ter ambientes criativos. Eu cito a Google, que há uns 10 anos, já tem um ambiente mais descontraído. Mas, agora, a gente já tinha isso meio que lançado. Como uma tendência. Eu falo que não é só de moda. É de mercado. Porque muda o comportamento das empresas. E, agora, mais que nunca, com o home office, a gente já falava. A gente já previa que ia ter mais home office. Mas, agora, nessa emergência, agora é que está assim mesmo. Então, isso é outra tendência prospectada para vários anos. que já está acontecendo. E isso muda o comportamento de consumo. Isso muda tudo. A indústria calçadista vai ter que correr atrás dessa. Correr atrás de calçados confortáveis, antes de tudo. E aqueles calçados de trabalho, salto alto para o escritório, para o ambiente da rua, para causar aquele impacto. Isso aí vai ficar no armário. A tendência é essa. A tendência é diminuir isso bastante. Com certeza. Acho que, nos últimos anos, isso já aconteceu muito. E a gente vê... Eu lembro até na própria UNB. Dependendo do curso, do lugar onde você ia, metade dos alunos estavam de terno e gravata porque o estágio exigia uma reunião ou outra. Hoje em dia, a gente já vê isso como era muito mais leve. Dentro das empresas, até na UNB. É um ou outro que está de terno. Eu fui lá recentemente e observei isso. Então, enfim, acho que essa é uma tendência que realmente veio para ficar e isso pede inovação das empresas. É o que você falou. Então, é a indústria de calçado pensar em coisas mais confortáveis. É migrar para outros setores. É tentar trabalhar o marketing com uma moda, com outro objetivo. Enfim, tem várias coisas aí que eles têm que pensar. Uma tendência muito grande, e é da WGSN, como tendências gerais, é comida congelada. E essa tendência de comida congelada, a primeira vez que eu vi o quê? Mas ela fala, ela grita várias coisas. A gente, na própria Ambev, já se falava um pouquinho de saudabilidade em 2009. Mas entre falar de saudabilidade e, de fato, entregar saudabilidade, tem um gap gigantesco. E as pessoas, elas querem sim coisas mais práticas. Elas estão sim going minimal. E têm essa tendência a querer comida congelada, coisas prontas que sejam fáceis, mas que já contenham aí todos os nutrientes de maneira equilibrada. Eu não acho, como muita gente acha, que vai virar comida de astronauta, cozinha de astronauta. Não acho que seja isso. Mas a gente já vê hoje muita gente que toma whey protein todos os dias, que vive com uma suplementação bem forte. Então, assim, eu entendo isso, eu vejo isso como sendo extremamente factível. E, junto com isso, vem as tendências, muitas vezes, elas vêm polarizadas. Você tem o movimento de vacinação, você tem o movimento contra vacinação. Você tem... Então, quando isso fica muito gritante, eu também vejo aí o mercado respondendo, pedindo muita comida natural, pedindo, querendo se envolver. Acho que quem for fazer comida vai querer fazer a sua comida. Vai ter esse envolvimento muito maior com a ancestralidade da comida, com tudo isso que existe quando você confecciona a sua comida, a comida afetiva. Então, eu acho que vão caminhar juntos aí. O pessoal vai se distribuindo para essa questão mais prática e para o que é mais afetivo. Mesmo a mesma pessoa, ela pode ir transitando entre esses dois. Você pode ir me interrompendo, tá, Rodrigo? Tá bom. Adoro interrupções também, não se preocupa, não precisa de ficar preenchido. Então, já que você me deu essa deixa, você acha que existe aí uma tendência de mudança do nosso modo de habitação? Porque uma coisa que eu tenho visto é a revolução no uso dos espaços, seja pelas empresas, né? Então, assim, muitos escritórios vão... Estão deixando de existir, estão virando co-working, estão virando home office, empresas funcionando 100% via home office. E aí eu percebo, bom, se todo mundo for morar sozinho numa kitnet, acaba que todo mundo vai gastar mais, né? Isso é uma coisa que... Nenhuma novidade. E aí tem muita gente também passando para os co-living, né? Você... Alguma grande empresa de tendências tem algum dado sobre isso que você está acompanhando? Vamos lá. De... Eu não sei te dizer quantos anos atrás, talvez uns cinco anos atrás, veio esse boom de ah, o co-working vai ser tudo, o co-working vai mudar, a co-living, etc. Agora, ninguém está apontando nem pró, nem contra. Ninguém está gritando isso no mundo. Eu acredito que... Primeiro, eu pensava nessa questão de habitação, ah, as pessoas vão ficar cada vez mais em apartamento, etc. Mas com essa crise agora, que as pessoas estão enfurnadas em cubículos, tem muita gente... Eu tenho... Eu conheço duas amigas que moram em apartamento e alugaram casas. Uma conseguiu alugar uma em Pirinópolis, foi para Pirinópolis, e a outra alugou uma casa num condomínio aqui em Brasília para ficar um mês e meio. Durante aí esse tempo de confinamento. Então, talvez, tenha isso daí na questão da habitação, essa migração, as pessoas reconsiderando estarem em casa nesse momento. Em relação às empresas, o que eu acredito e a gente vê aqui nas tendências também. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas já pincelo agora. Com a eficiência que as pessoas estão atingindo agora no home office, a tendência é que as empresas tenham mais funcionários em home office. Eu acredito que tem empresa que hoje tem estrutura física, que vai ver que não precisa da estrutura física, que vai conseguir ali se enquadrar em um co-working, em algumas horas de co-working, em algo nesse sentido. O colírio, ele está crescendo aqui em Brasília, né? Só que agora na crise, o colírio, por exemplo, que eu tenho mais proximidade, que fica no Lakeside, na crise ele também não está podendo funcionar muito. Então, eu não sei até que ponto isso vai ser facilitado ou não. Mas, por outro lado, como a gente vê na China, por exemplo, quando eu falo das vilas que existem na China, as vilas que existem na China, elas são grandes co-living, né? São parques tecnológicos onde a pessoa pode fazer absolutamente tudo. É uma vila. Então, eu acho que isso que isso é uma grande tendência. É, com certeza. É uma tendência e que talvez vindo da Ásia, nesse sentido, né? É uma tendência que começou lá nesse porte de estrutura, né? Que eu, pelo menos, não sei de nada nessa linha do lado de cá, exceto os campos universitários, né? Que já existiam, mas de uma época diferente, né? Com certeza. E aí, vamos lá. Ah, outra tendência que a gente está vendo agora acelerada é a tendência dos micro-robôs. Ela é chamada de pequenos navegadores também. A gente já vê robô até para faxina de casa, enfim, vários equipamentos eletrodomésticos. A gente vê cirurgia sendo feita por vídeo, então, alguns robôs que operam dessa forma, mas o que eles estão aí para desenvolver é a ser usado, com certeza, nesse teste, que isso já vai ser usado de maneira muito rápida, são robôs para entrar dentro do organismo e fazer um drug delivery. Então, levar algo para alguém. Existem aqueles implantes que são muito comuns para anticoncepcional, algo nesse sentido, mas aí seria algo mais ativo mesmo. Um robô que vai lá, faz uma coisa e sai. Então, tem muitos estudos já super avançados. A indústria já está começando a fazer isso em teste. Não é algo que a gente escuta muito, mas sim, já está acontecendo e essa é uma grande promessa e é da década. Agora, como o tour está acelerado, quem sabe vem aí um pouquinho antes, né? Essa eu estou fora. Essa aí, não sei se eu quero... É o medinho, né? Dá o medinho. E aí, tem uma que... Enfim, essa dá um nozinho na cabeça. A gente trabalha, quando você trabalha com um evento, quando você trabalha com experiências do cliente como um todo, tem o som do ambiente, a iluminação e a fragrância. O cheiro do espaço é algo que influencia muito na experiência. E eles já estão aí há alguns anos tentando desvendar uma maneira de fazer fragrâncias digitais que você, de fato, consiga entrar no site, apertar o negócio no computador e sentir uma fragrância. Tecnicamente, eu não sei, eu já vi vários testes, mas testes que você pegava equipamentos que já vinham com tipos diferentes de fragrância combinada e tentavam montar uma fórmula, mas eu não sei qual é a parte quântica que eles estão usando nisso, mas essa é uma tendência muito forte e é uma promessa para o final do ano de a gente conseguir sentir fragrâncias de maneira digital. Isso é muito interessante quando a gente fala de experiência como um todo. Todas essas outras tendências que a gente fala aí no mercado, de criar experiências que sejam online, que mexam com vários sentidos, tanto para o futuro como elas digitais como para agora mesmo. Às vezes, quando você mandar algo para o seu cliente, você tem que investir na sua fragrância para o seu cliente. Às vezes, se você for fazer algo online e for mandar uma bebida, mande uma bebida e um cheiro de linguiça. Se for para assistir um show, sei lá. Enfim, é algo que precisa de ser pensado. Eu sempre gosto de trazer para o presente também, sabe, Rodrigo? Sem dúvida, quem explorar melhor os sentidos num momento como esse vai se destacar. Com certeza. Concordo demais. Vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho aqui dessas tendências mais gerais para a década toda. Eu vou falar um pouquinho das que tem, já tinham e que estão muito evidentes agora. Eu gosto de falar por quê? Porque é uma forma da pessoa se atualizar, se conectar e ver o que ela pode fazer. Tá? Então, vamos lá. A abordagem centrada no usuário. Eu já falei um pouquinho do design de serviço. A gente tem que pensar nas pessoas em primeiro lugar. A gente tem vários tipos de dados. as pessoas estão cada vez mais imediatistas. Você fala uma coisa, você mostra um preço, ela entra na internet e vê os preços em outros lugares. Você tem que abordá-la de uma forma muito personalizada para você não perdê-la. Então, você tem que tentar entregar o valor de maneira bem personalizada para esse seu cliente. Bem segmentada. E a gente tem aí informação, dados sobre os clientes de maneira a conseguir desenhar uma experiência mais personalizada. sempre pensar nessa experiência, no sentido, no sentimento, na vontade do cliente. Mais ou menos junto com isso, vem o amor pelas marcas. O que é esse amor pelas marcas? Acho que ele vem quase como uma consequência de quando você coloca o seu cliente na frente. O amor pela marca é porque as pessoas adquirir produtos está muito fácil. Adquirir produto, na internet, você vê o preço de vários. Então, quem é que vai ter esse cliente? É a marca que consegue desenvolver o amor, os seus lovers. E aí, as pessoas, elas precisam de ter um propósito muito claro. Elas precisam de conseguir, quando você quer que alguém se apaixone por você, você precisa de conquistar essa pessoa, concorda? E não é só você colocar uma roupa bonita porque você vai ter, se arrumar, você vai conseguir um amor de uma noite. Então, se você quer desenvolver um relacionamento com o seu cliente, quer que a sua marca se relacione, você tem que ter esses gatilhos de compreensão. O seu cliente precisa se sentir apaixonado, atraído de várias maneiras. Pelo seu propósito, pensa que você quer que ele te namore. Você olha os valores da pessoa, a família da pessoa, ou seja, os seus fornecedores, se você não está envolvido com outros parceiros, empresas que estão com algum tipo de problema ou atitude antiética. com a sua aparência também. Tem que ser um produto que tenha usabilidade. Também não pode ser um produto, você vê o iPhone, as pessoas compram sendo muito mais caro, às vezes oferecendo menos coisa do que outros telefones, mas ele é uma coisa bonita, ele é uma coisa para apresentar. Então, para você desenvolver o amor, você tem que ser muito consistente com o posicionamento da sua marca, com o seu propósito, com a funcionalidade, com o que você promete. Então, tudo que a cliente meu eu falo, faça over delivery, entregue além. Não tem o dinheiro para entregar além, Fernanda? Prometa um pouquinho menos. Prometa um pouquinho menos que o que você está fazendo já vai surpreender. Então, é isso, para as pessoas chamarem, quem não gosta de ser surpreendido? Por um namorado, por um parceiro, por um amigo, enfim, com uma surpresa legal, claro, né gente? Então, é isso. Esse amor pela marca é construído nos detalhes, tá? E assim, tem que correr atrás. Eu ouvi de uma amiga americana com quem eu desenvolvi um projeto, um evento no Rio 2016, uma coisa que eu nunca esqueci e que são pequenas pérolas de sabedoria dos negócios ou de mercado, que no Brasil a gente não conhece. ela falou assim, que nos Estados Unidos tem um ditado que diz que com um produto você faz milhões, mas com uma marca você faz bilhões, né? Então, a marca é a alma do negócio e eu acho que nesse momento, a marca que tem uma base fiel, né? tem aquele cliente que, pô, ama a causa da marca, etc. Essa marca não vai ter tanto tanta dificuldade quanto uma marca que só entrega pelo preço, né? Só entrega pela conveniência, aquela conveniência fiduciária da coisa, né? Então, mais que nunca a gente está vendo uma tribalização do consumo. O que você acha, Fernanda? Concordo. Em gênero, número e grau. É bem isso mesmo. Porque o consumo vai ter aquelas pessoas que só olham para preço, mas aí quem só olha para preço você tem que vender muito barato para concorrer. E as pessoas que têm relacionamento com marca mesmo e que você tem a tribalização. A galera que é fã da Apple, a galera que é fã do Android, a galera que é fã agora das tecnologias chinesas porque prometem tudo e fazem. Então, a gente vê isso muito claramente. Praticamente tudo. Até em segmentação de evento aqui em Brasília também. As pessoas têm os que amam mais tal produtor, os que amam mais tal produtora de acordo ali com o temperinho que cada um oferece nos eventos. É isso. Acho que essa tribalização é muito evidente e consequência aí caminhando junto desse amor pela marca. E aí, a gente chega e fala também da segmentação de uma única pessoa. Eu falei um pouquinho antes quando eu falei do Pessoas na Frente, mas é isso. É você conseguir chegar na segmentação ali do seu cliente de como que ele é. E oferecer algum serviço que seja específico para ele. Você não vai anunciar todo o seu portfólio. Você vai anunciar o que ele costuma comprar sempre ou tentar fazer um upselling com algo que tem a ver com o perfil dele. sabe? E aí você manda para ele aquela oferta, por exemplo. E aí tem uma questão de evolução e não revolução. Isso é muito casado com a questão do boro, do patchwork. Você não precisa de fazer uma revolução em tudo, mas você vai evoluindo ali na sustentabilidade, na versatilidade, na longevidade. Então, você não precisa de abandonar o passado, você não precisa de só fazer o upcycling de uma coisa, mas você tem que tentar mesclar o que tudo pode oferecer para você ser mais eficiente, gastar menos, ser mais sustentável, enfim. É isso. Então, é juntar o que tem de melhor do passado, mesclar com o presente. A gente volta muito no passado hoje em dia. Agora, todo mundo ficando louco porque está isolado em casa, a gente está tentando voltar para as raízes em várias coisas. Tem gente que está querendo cozinhar, o que você vê quando você acompanha na rede social, o que você vê de post das pessoas cozinhando e gastando fermento, teve até um supermercado uma reportagem da Gabi Gonçalo. Ela fala muito de H2H, ela é sensacional, até com marketing digital que é o que ela mais trabalha, mas acabou papel higiênico e fermento em várias lojas porque as pessoas estão resolvendo fazer no próprio pão. Então, você vê como que vai despertando outras necessidades, né? Vai levantando algumas carências, enfim. É isso. Então, Fernanda, com base nisso que você falou, a gente poderia dizer que uma das tendências que a gente está vendo seria a hiperindividuação das pessoas, vamos dizer, porque antes quando você tinha que sair na rua, você era obrigado, né? Botar uma outra roupinha, tomar um banho, dar um tapinha, como você fala. e agora a gente pode ficar em casa sendo absolutamente nós mesmos. Se quiser ficar sem banho, se quiser ficar de short, cueca, eu estou agora só de Havaiana, agora eu só trabalho de chinelo e ainda eu gosto de brincar que eu encontrei uma Havaiana que tem exatamente os meus, vou mostrar ela aqui, mas tem exatamente as cores da minha marca, tem aquela bandeirinha da Havaiana, que eu fico no meu brand, mas em casa de modo informal e assim, a gente agora está vivendo um momento onde a individualidade nunca esteve tão livre, por causa desse, vamos dizer, dessa privacidade física que a gente está se colocando, e aí isso significaria falar que a gente está num momento da longuíssima cauda longa, uma coisa assim, a cauda nunca foi tão longa quanto agora. Você concorda com isso, Fernando? O que você acha? Eu concordo, sim, em vários aspectos, acho que tem bastante a ver com esses pontos aí que a gente está que a gente falou. É um momento onde todas as tenências se cruzam, se tangenciam e se separam também, né? É, porque cada um agora está podendo se expressar um pouco mais, ou, enfim, menos contido por essas exigências sociais e tal, assim, do mundo corporativo. Isso é muito da tendência que eles apontam como a tendência do se vestir só daqui pra cima. As pessoas vão fazer o que elas são obrigadas a fazer, de resto, elas vão querer estar à vontade e se comportando como for mais confortável pra elas. Acho que é mais ou menos isso mesmo. Como é que você falou? A cauda está cada vez mais longa? É, eu chamei de cauda longuíssima, né? Porque a cauda longa é uma tendência do tempo de quando a Amazon estava aí, né? Como quer dizer, ainda está aí, mas quando estava, ainda era uma novidade e tal. E, agora, eu acho que nesse momento a gente está está levando essa tendência ao limite mais extremo possível, né? Então, aí, nesses limites extremos, passa a surgir um, vamos dizer assim, novos nichos de mercado que às vezes fossem visíveis, talvez agora eles estão se aglutinando um pouco mais e formando uma massa crítica suficiente pra as empresas perceberem esses nichos, né? De acordo com esse consumo individual que está acontecendo, né? Tipo, isso agora, cozinheiros que estão procurando o próprio pão, será que isso vai será que vai surgir uma tendência de pessoas que estão experimentando novas coisas e novos fermentos, novas possibilidades, né? Pra essas experimentações, né? Enfim, coisas que sempre têm alguma alguma algum vínculo com gostos ou comportamentos muito peculiares, muito individuais e talvez esse momento, esses pequenos nichos ou tribos que não existiam estão nascendo agora. Seria... É isso, quando a gente falou dessa tribalização e a gente vai ter, sim, essa questão, esses pequenos nichos, esses micronichos muito fortes. E, junto disso, pode parecer quando a gente fala um pouco contraditório, mas não é. A gente conversou sobre isso, acho que foi antes de começar a entrevista do nosso bate-papo sobre multilocal. a gente tem, sim, essa questão de incorporar hábitos de culturas distantes. As tribos existem em lugares espalhados pelo mundo, mas a gente vai incorporar hábitos de culturas distantes e de realidades que não são as nossas para a gente. Por exemplo, usar máscara, que usar máscara, sei lá, na China todo mundo já usava por conta de doença, H1N1, essas gripes todas. Tem tribos, tem lugares que tinham isso como um ornamento. Enfim, então, várias coisas estão surgindo. Tem gente que está tentando criar máscara de tudo que é jeito, de tudo que é tecido para ver algo da moda também. Então, esse é um pequeno exemplo e a gente vê esse multilocal em estamparias. A gente vê esse multilocal com aquele lota, não sei se você sabe, um instrumentozinho de lavar o nariz que na Índia sempre usavam um instrumento muito antigo e é muito bom para quem tem sanizite. Então, aqui no Brasil teve uma febre desse lota e tem vários lugares do mundo. Então, são pequenas coisas que são de um lugar e que as pessoas vão começando a incorporar. Não chega a ser uma apropriação cultural, mas tem essa questão aí desse sincretismo e isso pode ser abordado de uma maneira a respeitar a diversidade, sabe? com valorização, não com apropriação. Então, a gente vê essa é uma tendência muito forte. Tem a questão de atitude e posicionamento que é outra tendência que agora está gritante porque isso daqui eu falei há um ano e meio atrás sobre o posicionamento político. Ninguém vai conseguir, eu falei isso antes das eleições, ninguém vai conseguir fazer nada sem posicionamento político. Seu posicionamento político não precisa de ser político partidário, e veja bem. Mas é um posicionamento por uma causa, você tem que ter o seu propósito, o seu propósito tem que estar alinhado com uma diferença que você quer causar no mundo. Você tem que ter esse posicionamento claro. A gente vê marcas, deixa eu ver, eu escrevi manifestar suas posições políticas e opiniões por meio das marcas, em roupas ou em outros bens de consumo. Então, a sua marca tem que transparecer uma posição e tem aí de roupa, a gente já vê há algum tempo, de ter frases, de ter várias coisas que tem sim um posicionamento político ideológico até muitas vezes. Mas as marcas elas têm que se posicionar. A gente teve alguns exemplos aqui catastróficos no Brasil em relação à crise de marca que se posicionou, é um posicionamento político, você falar que certo grupo pode morrer, mas que os outros precisam de ganhar dinheiro. Esse é um posicionamento político. e isso foi, causou um grande burburinho em relação a essa marca. Então, as marcas elas têm que ter posicionamento político, elas têm que entender aqui elas vieram o que elas querem fazer e elas vão ter que mostrar isso. As marcas que a gente vê que estão aparecendo aí na mídia, que estão conseguindo se manter, enfim, elas estão com um posicionamento político muito claro. A gente tem várias marcas doando milhões até bilhões no mundo aí pra combater a crise. Isso é um posicionamento político. Falar que é um posicionamento político, assim, eu gosto de reiterar, não precisa de ser político eleitoral, político partidário, nem político ideológico, mas é uma postura e que tem que ser muito consistente com a sua marca. Porque se você fizer algo inconsistente com a sua marca, com o que as pessoas buscam na sua marca, você vai sofrer, a sua marca vai sofrer com isso. Tá? E só lembrar que ganhar dinheiro não é uma causa política, né, Fernanda? É, não é, não é, e as pessoas elas querem essa conexão e todo indivíduo é um indivíduo político, quando a gente fala, todo mundo faz membro de uma comunidade, todo mundo tem necessidades e a gente agora vê um momento em que a discussão Estado, liberal, não liberal, um momento que a gente precisa que algumas pessoas fiquem em casa e outras querem sair, a gente vê como que essa questão política é essencial a cada indivíduo, né, quem pode, quem não pode, porque eu posso, porque ele não pode, ele saiu, eu fiquei puto, ah, eu não posso sair, eu fico puto, então isso tudo é uma questão de acomodação política. Então, eu acho que, eu acho que debater isso, assim, é extremamente educativo e necessário, né, porque quando uma marca pega e faz uma declaração como essa que você exemplificou, uma declaração infeliz, né, a propósito, ela está verbalizando uma coisa que uma marca nunca deveria fazer, que é admitir que ela não tem valores, ela só tem preço, né, se ela só está aí pelo dinheiro e a vida de ninguém importa, etc, ela está dizendo, olha, eu só tenho preço, então aí a marca perde valor porque ela perde valores morais e aí o produto dela perde valor. É, assim, eu concordo com tudo que você falou, agora tem um pequeniníssimo detalhe, por exemplo, pode ser que tenham marcas que estejam alinhadas com a cultura da marca, pode ser que exista uma marca que venda isso, a gente tem políticos que vendem isso e que tem vários seguidores, pode ser que tenha uma marca que tenha isso, agora, a questão dessa marca é porque isso não era alinhado com o conceito que ela trabalha, a marca trabalha um conceito de ser um local para a família, um local para agregar todo mundo, um local, então foi completamente incoerente com o conceito que ela carrega, mas pode ser que existam, sim, marcas, eu posso te falar, bom, eu não vou falar que eu não preciso de entrar na parte partidária, mas existem não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, movimentos que tem sim para esses seguidores e que são completamente a favor de não ter do mercado em si, da indústria, de não perder emprego, por mais que morra gente, enfim, mas que é de acordo com o discurso, com a essência, com o conceito que ele tem, então, o que você não pode ser de forma alguma incoerente, sabe? E a marca tem que ter esse cuidado, e normalmente, quando a gente está no mercado atual, que não é só preço, normalmente as pessoas têm que pensar no âmbito mais geral, no âmbito de movimento e de sentimento, e faz muito sentido isso tudo que você falou, né? É completamente coerente de acordo com o que você disse. Vou continuar aqui, tá? Aqui eu não vou explicar tanto, que eu acabei já falando, mas a questão da realidade virtual, muito além do entretenimento, a gente tem que ter lá na medicina, na engenharia, na psicologia. Isso, eu coloquei como tendência um ano atrás, o que a gente vê agora já bombando? A gente vê consulta pelo celular, a gente está vendo atendimento psicológico, minha análise agora é toda vida pelo telefone, né? Então, assim, a gente já está vendo como a crise acelerou isso tudo, tem a questão do conteúdo gerado pelo usuário, isso já era uma tendência, é claro, mas agora, eu coloquei isso aqui no relatório, por quê? Porque agora isso é elementar, você pode ser a Apple, daqui a um tempo, a Apple, ela tem muito conteúdo orgânico, mas eu não duvido da Apple precisar de ela começar a colocar os clientes falando lá na plataforma dela, sabe? Então, esse negócio do seu envolvimento do cliente, seus clientes falando bem de você, o conteúdo gerado pelo usuário, essa democratização toda, ela vai chegar ao limite dela, a gente tem que, ela vai chegar no, ela vai ficar saturada e você tem que estar no meio dessa saturação, no caso, né? Você, eu acho que você tem formas de diferenciar, mas você tem que garantir que tem uma rede de usuário ali te aportando. A credibilidade, se você pode falar o que for, se você não tiver a credibilidade de um usuário, de, ok, se for B2B, seu negócio, de um B para você, né, do seu cliente, você não vai, assim, você não vai sobreviver, é um pouco drástico, mas a tendência é você ter uma dificuldade muito grande, tá? E aí, consolidação das moedas virtuais, acho que isso aí já está, né, está mais que evidente, a gente vê de várias formas, tanto nas fintechs, como nos clubes de fidelidade e de benefícios que existem hoje, porque você não deixa de ter uma moeda virtual também, de benefício e de troca, então, acho que isso agora, em termos de produto, consumo, é algo que tem que estar em tudo que é lugar. Só que, isso tudo, além da adaptabilidade, eu sempre falo, eu sempre falo, adaptabilidade e outras duas palavras, autenticidade e eu falo de intuição. Por que autenticidade? Porque você tem que ter, pode ser, a gente fica assim, ah, branding, eu fiz meu branding e tal, você não pode fazer um branding, você tem que fazer um branding, você tem que viver o seu branding, você tem que transpirar o seu branding, você tem que ter o seu, o manifesto da sua marca, o conceito da sua marca, você tem que ser autêntico. Primeiro, você pode fazer de maneira falsa, ah, o mercado quer isso, vamos criar essa pessoa, vamos fazer isso? Pode. Mas quanto mais autêntico você for, mais você estiver conectado, mais você vai conseguir transpirar isso para o seu cliente. Então, essa autenticidade e a coerência de discurso são essenciais e eu vou falar da intuição para vocês. A intuição, Rodrigo, o que que faz várias pessoas com o mesmo QI, enfim, quero chamar como for, e um corpo de diretores, por exemplo, todo mundo com o mesmo relatório. e o relatório muitas vezes é algo extremamente empírico, cheio de dados, ele dá uma resposta, tipo um algoritmo, todo mundo tem um algoritmo na cabeça. O que que faz a sua opinião, a sua decisão ser diferente do algoritmo? Muitas vezes é a intuição, que a gente chama de inteligência, é uma forma de intuir, é uma percepção, é parar para perceber tudo o que está acontecendo. tem muito gestor de empresa que considera a intuição, do tipo, a intuição até, as formas como os seus conselheiros reagem quando você fala uma coisa, a pessoa sente isso, sabe? Para tentar pensar quando falar esse tipo de coisa no mercado. Então, assim, a intuição, a gente tem que valorizar a intuição, a intuição de uma pessoa para outra é o que diferencia. Eu sou meio suspeita, porque eu, desde criança, amo física quântica, olho para os conceitos de economia quântica, olho para tudo isso, então eu sempre tive um olhar muito aberto para isso, e a intuição, para quem gosta de física, eles explicam fisicamente como um processo de física quântica mesmo. Enfim, mas tem até uma frase que a própria WGSN coloca, e eu coloquei aqui, números, folhas, relatórios podem ocupar a maior parte na tomada de decisões, mas todas essas coisas podem ser manipuladas, elas oferecem apenas parte da história. Quantas vezes você não já botou um gráfico de uma forma diferente? Você, ah, não, vou mudar essa variável, vou tirar essa variável daqui, que essa variável está deixando tal. Não, 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 vou comparar com todo mundo junto. Ah, não, vou comparar só com cinco melhores, porque daí fica o percentual maior. Enfim, então, dado é isso, você realmente precisa de ter sensibilidade, de ter um olhar, uma visão um pouco mais aberta, holística, para conseguir chegar em decisões melhores, mais assertivas, inclusive. Essas aí são as tendências de médio prazo. Eu acho que a gente vai precisar de uns dois encontros, Rodrigo, para conseguir passar isso para todo mundo, que as pessoas vão ficar cansadas. Bom, pode ser. O que você acha? Quer deixar as tendências de longo prazo para um outro episódio? De longo não, a gente já falou de longo. Agora a gente tem que falar as imediatas pós-crise. Eu vou falar aqui qual coisa você reajusta e coloca para passar em um outro episódio, você pode mexer nisso como você quiser. Eu não me sinto absolutamente perturbada com nenhuma delas, tá? Tá. Tá tranquilo. Então, vamos lá. Essas aqui que eu vou falar são as que vão vir imediatamente após a crise e as da crise. Já falei um pouquinho, né, das ações que as pessoas têm que fazer na crise, mas sim, bora. Vamos lá. No pós-crise. No pós-crise, eu peguei muito aqui da Amy Webb, muita coisa do que ela falou. Tá tudo muito de acordo com os pontos que já tinham sido levantados, tá? E eu vou falar aqui. Primeiro, a gente viu o que essa crise mostrou pra gente que a gente não sabe sobre tudo. A gente pode fazer o que for, pode saber que os Estados Unidos vão invadir o Irã, pode descobrir algumas questões na China e etc., né, de negócios, de investimento, mas a gente teve aí uma pandemia que ninguém esperava. Mesmo quando começou, vários governos, vários estudiosos ignoraram. Então, o que isso grita pra gente? Mais uma vez, adaptabilidade. O que é adaptabilidade? A gente tem que conseguir agir em alguns esquemas usando um pouco da intuição e dessa adaptabilidade com pouca informação ou com falta de informação de maneira total. Então, a gente não consegue dominar todos os acontecimentos que estão por aí. A gente fala de tendência, mas a gente tem que estar muito preparado pra se adaptar. A gente tem que ter essa fluidez, a gente tem que ser cauteloso muitas vezes aí pra conseguir se adaptar. Uma segunda questão que a gente já falou aí um pouquinho, vou falar até mais rápido, sobre as necessidades emocionais humanas, né? Então, com todo esse fechamento que a gente viu, essas necessidades emocionais elas vão precisar de ser trabalhadas agora no pós-crise também. então a gente vai ter que entender como que as pessoas vão querer viver e trabalhar essas necessidades no pós-crise. Por quê? Porque muita gente vai se adaptar. Muita gente se adaptou a trabalhar de casa, não precisar de se arrumar pra sair, por exemplo. Não precisar de pegar o trânsito, por exemplo. Hoje, a maior parte das reclamações são trabalho doméstico, falta de encontro com amigos e trabalho com filhos. As pessoas não reclamam tanto de ter que trabalhar em casa. Óbvio que deve ter gente que reclama. Quando você vai ver o percentual, os top três são esses. Nossa, essa queixa com trabalhar com as crianças por perto, isso aí, eu tô impressionado como que a gente ignorava o desafio, né? Que existe nisso. É muito difícil. é de enlouquecer, pra falar a verdade. Em algumas situações é de enlouquecer. E a gente fica assim, gente, como que a raça humana, enquanto raça mesmo, como que a humanidade desaprendeu ou desenvolveu tarefas e mecanismos de forma que ela não consegue lidar com a própria perpetuação da espécie? Você concorda que filho, além de suplicar, assim, tem gente que queria tanto filho por ter uma vontade e tal, não pra perpetuar a espécie. Mas a perpetuação da espécie, a gente parece que tá sentindo incapaz de perpetuar a própria espécie. Né? A gente, eu, assim, eu vi algumas discussões nesse sentido como que a humanidade tá sensível e vulnerável se a gente não tá conseguindo lidar com isso, né? Enfim, fica a reflexão aí. Mas, então, a gente vai ter que entender como dar andamento a essas necessidades. Porque a pessoa pode ter gostado de ficar em casa, como que a gente vai tirá-la de casa, né? Então, estudar muito o que as pessoas estão pedindo, estudar muito qual é a verdadeira necessidade, o que você consegue conectar pra conseguir da maneira mais humanizada possível desenvolver serviços, desenvolver outras coisas. E eu costumo falar, que eu acho que ainda não falei aqui, que o grande objetivo que eu acho que a gente vai falar de futurologia, futurismo, como quiser chamar, é você pensar qual é a empresa que pode falir a sua empresa. Muitas vezes a gente pensa assim, no concorrente, pô, tal pessoa tá com um produto assim, meu concorrente tá fazendo isso. Você não pode pensar no seu concorrente. Enquanto um ponto de táxi tava pensando em outro ponto de táxi, uma empresa criou o sistema que vai falir os pontos de táxi, que é o Uber. E o transporte por aplicativo. Então, assim, você não pode estar pensando no seu concorrente. Você tem que estar pensando que tipo de empresa, que tipo de serviço poderia quebrar o meu serviço hoje. Se as locadoras tivessem pensado nisso, quem pode quebrar o meu serviço? Ah, a pessoa não poder escolher tudo, chegaram e ter um filme, será que eu coloco isso online? As locadoras não pensaram, pensaram na promoção que a Blockbuster tava fazendo. Sabe? Então, é isso. É o Uber do seu setor, né? É isso. Tem que tentar tentar ver o que que é, quais são as fragilidades, o que que poderia ser melhor, que tipo de coisa que a pessoa poderia sonhar pra conseguir oferecer. tá? E tudo isso... Fernanda, diga. Pegando esse ponto aí, teve uma questão que eu achei importante questionar você um pouco mais, porque entra muito numa área que eu tô estudando mais a fundo ultimamente, isso sobre as moedas digitais. Me diz assim, qual a perspectiva que você já teve, do que você olhou, assim, de todo o mundo corporativo por dentro, você acha que em algum momento marcas como, não sei, talvez a Natura ou a Ambev, esse tipo de grande corporação com toda aquela estrutura organizacional que eles têm, um dia vai pegar e criar uma moeda digital, assim, digamos, eu comprei um produto da Natura e eu ganho aqui uns créditos da Natura, entende? Ou comprei alguma coisa da Ambev e eu ganho créditos disso e aí, de alguma forma, essas marcas, porque eu vejo como muitas empresas, startups, já estão nascendo com essa noção da moeda própria, né? Agora, ainda não vi grandes corporações aderirem a isso e você você mencionou que via nisso uma tendência também, mas é uma tendência que a gente ainda não viu grandes corporações que não sejam bancos, né? Mencionar ou comentar sobre ela, o que você acha? Ah, eu acho que com certeza, não sei se elas vão criar a própria ou vão aderir a alguma outra, mas eu acho que sim, eu acho que os próprios clubes de fidelidade, quando você cria esse esquema de pontuação, quando você pode trocar por um outro produto, isso já é um grande passo a caminho da implementação completa das moedas. Você vê, acho que o Boticário mesmo, você tem isso, você tem pontos, você tem um programa de fidelidade que você ganha pontos, você pode trocar por um produto lá na loja, você chega na hora para comprar e você leva o desconto. Então, eu acredito fortemente nisso. A Ambev, inclusive, eu não posso te dizer como ele está agora, mas eu saí da Ambev em 2014 e tinha o programa do Sócio Torcedor, que é o Sócio Torcedor de futebol, ele já tinha ali, eu não estou bem lembrada se era uma pontuação, se era um grande desconto, mas você já contabilizava isso na hora de se tornar sócio torcedor do seu clube. E tinha algum tipo, algumas promoções. Eu acho que isso é tudo muito nessa direção aí, nesse sentido. Você concorda? Eu também acho que, assim, no sentido da gamificação geral, já é uma, já são moedas digitais, as milhas, os dotes, ou seja, que esses programas de fidelidade já consideram, mas eu acho que o período que a gente vai viver ao longo dos próximos anos, ele é, em síntese, uma grande financiarização de todos os negócios. porque todo negócio digital em um determinado momento da evolução, ele já pode emitir esses créditos, esses, ou talvez, talvez coisas mais simples. Você falou que clínica de estética podia pegar e vender pacotes futuros com desconto, coisas assim. Então, realmente, você não precisa ter tamanho nenhum para criar esse tipo de ativo dentro da sua rede ou do seu mercado. Então, eu acho que, enfim, é uma tendência que é previsível, mas a gente ainda não viu ela se manifestar e ainda não viu como ela tende a se manifestar. eu acredito nesse nível. Quando a gente fala aqui de fintech, talvez eu tenha falado muito rápido, nas tendências aí de médio prazo até 2025. As fintechs e moedas digitais, tá? Então, eu acredito fortemente, para mim, isso já é uma semi-realidade, porque esses programas de fidelidade, eles são o primeiro passo para você simplesmente transformar para moeda mesmo, você usar o seu crédito. milha você já faz isso, você usa milha para alugar carro, para fazer várias outras coisas, já é uma moeda, as milhas da Gol já são uma moeda da Gol, né? Porque você paga diária de hotel, você aluga carro, você paga as taxas de embarque que são para infra-aero, você paga várias coisas. É uma moeda. Acho que um tempo... Tem cotação em tudo. É isso. É, inclusive tem cotação. Você pode comprar milha para fechar um outro pacote. Então, assim, para mim, isso é uma realidade mesmo. Tá? Vamos lá, então a questão da privacidade de dados, essa é uma que eu adoro pelo seguinte. O que acontece? A gente vê lá na China, por exemplo, a Alibaba e a Tencent colaborando aí com os grupos de risco e etc. localizar as pessoas aí por conta do Covid. Tem gente que já me perguntou, Fê, como é que isso funciona? Vou explicar. Se você... Hoje, eu fui diagnosticada com Covid. Se eu habilito a Google aí a falar todos os lugares pelos quais eu passei e a falar todo mundo que eu tive contato nos últimos dez dias, que pode ser o dia que eu adquiri a doença, pode-se mandar todo mundo para a quarentena de maneira imediata e todos os outros com quem esses outros tiverem entrado em contato. E aí, a gente consegue evitar que haja uma contaminação de todas essas pessoas. Imagine se isso fosse possível, se isso... Assim, possível é e é uma questão de decisão. Porque praticamente todo mundo tem um celular, nas áreas de concentração urbana, que são as áreas mais suscetíveis à doença. Então, se a gente tivesse começado com isso lá atrás, a gente teria conseguido aí bloquear e fazer um tipo de isolamento vertical bem eficiente, se a gente conseguisse ter esse mapeamento de fato. Só que isso é completamente contra a lei de proteção de dados. Então, como que a gente vai se comportar aí nesse novo mercado? Com essas novas necessidades que a gente está tendo e não é só o mercado, eu vou dizer que é nessa nova política, nessa nova sociedade. Porque não há questão só de economia, é mercadológica, né? É uma questão de... É uma questão de sobrevivência da espécie. A gente não sabe qual é o próximo vírus que pode vir. A gente não... Né? Então, e como que você entra na ética, como que você entra nessa questão... Porque, por exemplo, aí também você pode pegar um vírus que muitas pessoas têm preconceito, por exemplo, como HIV, e aí rotular as pessoas que já tiveram contato, interação, enfim, e usar isso muito para o mal também. Então, como que a gente consegue garantir? A gente vai ter que pensar muito aí. Muitos falam em lei de proteção de dados, mas a gente vai ter que repensar esses parâmetros e até que ponto a gente precisa de redefinir alguns de maneira a poder usar nesse tipo de situação que a gente encontra agora, né? E, enfim, eu imagino, inclusive, partir para um outro ponto, que é o ponto o chinês da Tustas Holding, Tustas Holding, o nome dele é Herbert Shen. Ele foi entrevistado ontem, ou antes de ontem, pela Cândida, que é da CNI, que é uma amiga minha, e ele mesmo falando que eles desenvolveram vários mecanismos de entrega, a gente já sabe que existe. Ah, dá para entregar com drone, dá para entregar de maneira XYZ, mas eles conseguiram, entre você poder fazer o entrega e você conseguir desenhar uma logística completa, com isso é muito diferente, né? Haja vista que, sei lá, a Ambev ainda hoje tem uma super área de logística para entregar com caminhão que todo mundo entrega há muito tempo. Então, a logística em si é uma outra ciência. Mas, agora, já se tem esse tipo de logística de entrega à distância em áreas isoladas. Eles já estão desenvolvendo isso e, assim, de maneira exponencial nesse ano por conta do COVID. Eu fico imaginando, eu que já fui trabalhar nessa questão humanitária, eu fico imaginando se a gente consegue, por exemplo, estou digredindo, viu? Eu avisei, né? Se a gente consegue, por exemplo, aplicar essa tecnologia em resposta humanitária à guerra, à situação de conflito e desastre, sabe? De conseguir levar em uma área que está isolada, de conseguir prestar alguma forma de apoio, a gente vê, vou dar um exemplo esdruxo. Na Somália, por exemplo, no início dos anos 90, quando teve aquela guerra civil de proporções, né? Inimagináveis, 10% de todo o dinheiro que foi investido lá, que foi, de fato, investido em ajuda humanitária. O resto foi investido ou em exército, ou em estrutura, enfim, em outras coisas que não ali na ajuda humanitária em si. E foram mais de 2 bilhões de dólares. Então, grana para conseguir, dinheiro para conseguir pagar essa tecnologia e etc., existe. Se a gente conseguir usar, e a questão da Somália foi super ineficiente, a Somália, várias áreas não conseguiram ter ajuda. Então, tudo bem que faz mais de 20 anos, né? Faz 20 anos, na verdade. Mais de 20 anos. Gente, eu estou ruim da matemática, faz quase 30 anos, na verdade, né? Quase. Enfim, então, é isso que a gente já fica pensando já nesse próximo passo, de como também conseguir usar isso nessas situações de conflito e de guerra, enfim. Eu acho que é um caminho, e a China está, anos luz, na frente do resto do mundo, nesse tipo de pesquisa. A TUS Holdings é uma das maiores, se não a maior, responsável por alguns parques tecnológicos da China, desse estilo vila, que eu comentei. Tá? E aí, é uma coisa muito óbvia, impulsionamento de alguns setores, como digitalização, robótica, algumas tecnologias sintéticas e de logística. Um outro ponto que eu mencionei um pouquinho antes, que é a definição do que é normal e habitual, porque a gente, ah, quando é que você vai voltar ao normal? A gente não vai voltar a ser como era antes. A gente não vai voltar a ser como era antes. Muita coisa a gente está achando mais eficiente. A gente aprendeu a priorizar a ser minimalista em vários aspectos, então a gente não vai andar para trás nesse sentido. Isso é algo que vai ficar, né? Em vários aspectos, então a gente vai ser muito mais seletivo, a gente vai ter que, a gente vai ter que se adaptar à forma como a gente se adaptou. Então, essa redefinição do que é normal vai acontecer. A gente vai ficar em algum lugar no meio do caminho e todo mundo vai ter que se adaptar. As empresas vão ter que se adaptar, a gente tem que ser rápido nisso daí. Né, Rodrigo? Você ia dizendo o quê? Uma mente nunca volta ao seu estado original depois que ela abre uma nova ideia, né? Eu não lembro se é assim a frase, mas eu acho que é esse o caso, né, Fili? É, exatamente esse o caso. A gente está passando por uma experiência muito intensa, muito sofrida por um lado, mas de muito aprendizado por outro lado. então, muita coisa vai se acomodar de alguma forma. Essa redefinição do que é normal e do habitual vai acontecer e a gente tem que pensar muito no indivíduo em si, sabe? No que você faz no impacto da sua comunidade, em como que você se encaixa aí nisso daí e o fornecedor, o empresário nisso também. Nessa nova pessoa, nessas novas pessoas que estão aí, nas exigências dela. A gente já falou uma, por exemplo, que é a coerência do discurso, né? A coerência política do discurso. O indivíduo está muito mais ligado nisso, né? Enfim, é um exemplo. E eu vou falar um pouquinho também, essa quase chega a ser uma crítica, né? Eu sou cientista política de nascença, então, eu não consigo não dizer nessa questão do papel dos governos e do Estado. As empresas, a gente tem muita polarização. Ah, é liberal, ah, é marxista, ah, normalmente o pessoal é capitalista, é comunista, enfim, o comunismo nem é um sistema político, ou político-econômico, na verdade, né? Ele não é, ele é uma forma de governo, muito mais uma forma de governo, mas, enfim, o que acontece? A gente vê aí o papel do Estado, o papel dos governos e todo o restante da sociedade, sociedade civil, empresários, todos os outros setores, todo mundo em conflito. Por quê? Todo mundo precisa que o governo tome algumas medidas, algumas medidas tem governo que não pode tomar porque não é função do Estado naquele lugar, então, a gente tem um toque, uma grande confusão. E os governos, quando eu gosto de separar o Estado do governo, porque o Estado, ele tem funções ali com a sociedade que, independente de governo, ele carrega aquelas funções, mas cada governo é uma marca. Cada partido político tem um manifesto, que nem a gente usa hoje para branding, partido político já tem branding há muito tempo. Manifesto, meta, o que quer, o que não quer, como fazer, os princípios éticos e etc. Todo programa de partido tem isso. A gente está falando com marcas, e são marcas que não é uma marca que é o governo para toda a vida. Às vezes, a pessoa fica quatro anos no governo, mas a pessoa sai do partido antes. Então, assim, realmente é uma estrutura muito complexa, mas a gente viu que o mercado não dá conta de resolver uma crise. A gente vê que o mercado não dá conta, a gente vê que tem empresa que acha que não importa a quantidade de gente que morra, tem empresa que não, eu preciso e tal, e não é pela empresa ser boa ou ser ruim. Pode ser que tenha empresas que tenham ali algum sentimento envolvido, alguma consciência social, pode ser que sim, mas quando eu vou trabalhar com dado, não me importa entre aspas se tem consciência social ou se a empresa, cara, se todo mundo ficar doente e morrer, eu vou perder uma fatia importante do mercado, se a galera não pode, eu vou injetar grana para combater a crise porque a minha empresa tem que continuar crescendo e essa crise tem que acabar logo. Não importa o motivo para fazer uma análise, né? Fique claro. Então, não importa o motivo, mas para a análise, ela é feia e calculista mesmo. A gente tem que olhar os dados, a gente vê que as empresas não dão conta. mesmo empresas tentando fazer a ação, tem um governo que tem que intermediar, tem uma necessidade que o governo tem que apontar, a gente tem um sistema único de saúde que estava sendo super criticado e agora tem um monte de gente que criticou, ah, eu amo o SUS, não, força para o SUS, não, vou arrecadar coisa para o SUS, o SUS tem que isso, tem que aquilo. Então, você vê todo mundo embaralhado e muita gente Continua. Muita gente costuma me incomodar porque eu costumo transitar de esquerda à direita, de liberal conservador, eu costumo ou palestrar, ou conversar, ou bota mesmo o contato para a consultoria e, ah, não, ah, mas você está falando é muito neoliberal. Não, ou então, ah, você é comunista. Assim, sempre tem isso e não é uma questão disso, o negócio, as pessoas, ah, porque comunismo não deu certo. Ah, não deu certo porque você vai em Cuba, a pessoa só pode, todo mundo come, mas todo mundo come uma comida ruim, não tem ninguém que come bem. Tá, o que que deu certo? O sistema do Brasil que tem um monte de favela com gente passando fome. Você quer me dizer que isso deu certo? Isso não deu certo. É, não deu. Então, assim, ainda hoje a gente está procurando um modelo sócio-econômico e eu gosto de falar sócio-econômico porque a gente tem a questão, tanto a questão política como a questão do modelo dos negócios. Eu sou total economia quântica, economia criativa, que eu sei que economia quântica pode parecer muito voador, mas de maneira prática economia criativa que consegue olhar para as necessidades da sociedade, das comunidades, consegue mexer o que a colaborativa e o que a compartilhada tem de bom e tentar misturar para ver se a gente consegue ali fazer a economia responder a algumas necessidades que existem, A economia criativa tem muito disso. Então, é uma fase de mudança e essa crise está deixando muita coisa evidente. Muita coisa. Para quem acha que o Estado consegue tudo, para quem acha que o privado consegue tudo, então, fiquei um momento de reflexão de como você já pode pensar na sua marca, como você já pode pensar no seu discurso, no seu conceito, alinhado com, isso eu não chamo nem de tendência de mercado, alinhado com o que já está acontecendo, com o contexto mesmo. A gente, a maior parte das marcas ignoram isso, assim, não é legal falar de política, não é legal isso, não é legal aquilo, mas é importante e isso é essencial hoje em dia, você ter isso no seu conceito. Não é tomar partido de ninguém, não, tá? mas é considerar toda essa fluidez e conseguir se adaptar a ela já desde o início, pelo menos desde esse momento de quando você conseguir parar aí para olhar para a sua empresa e se organizar. E aí? Deixa eu só fazer um comentário sobre essa parte que você falou, porque eu fico muito feliz de você estar trazendo esse ponto de vista, esse comentário aqui e que isso esteja acontecendo no meu canal, assim, que é essencialmente onde tudo converge, para onde tudo converge, né? E a política, ela é necessariamente o ambiente onde todas essas forças vão se converger, porque a política é o jogo do poder, né? Então, tudo que seja indivíduo, família, sociedade, corporação, tudo está jogando esse jogo do poder e a gente, quando tem esse olhar que você conseguiu expor, a gente tem uma, ou está vivendo um momento onde essa rotulação ficou muito intensificada nas redes sociais. Eu, durante o tempo, eu achava que isso existia só dentro do departamento de economia, onde eu comecei a estudar e eu vi essas contraposições, uma espécie de uma futebolização das escolas, sabe? Uma coisa assim, uma galera mais de direita, escola austríaca, uma galera mais de esquerda, Keynes, aquela coisa. Então, enfim, antes isso estava meio que preso dentro desse universo acadêmico, como você exemplificou, mas depois essa futebolização foi saindo e foi tomando conta da sociedade e da maneira pior possível, porque só vai emburrecendo mais a base do que leva as pessoas a rotular dessa forma. E aí, esse momento, eu acho assim, é uma grande aula de economia para o mundo, a melhor aula possível para o mundo. eu acho que é uma aula que até professores de economia, doutores de economia estão tendo que aprender com essa aula, porque, vamos dizer, esse mito da mão invisível, essa coisa que isso fundamenta a história econômica meio que começa com esse pensamento, esse pensador, o Adam Smith, enquanto você falava, eu vi assim uma cena que eu acho que poderia explicar finalmente o que realmente a iniciativa privada é capaz de fazer se não houver governo. É a mesma coisa que você pegar uma sala de aula cheia de crianças de oito a nove anos e tirar a professora e falar, olha, gente, vocês se virem aí e deem a aula, sigam o cronograma aqui do MEC, que vai ter quando vocês fizerem dezoito vai ter o vestibular, hein? Então, imaginar que a mão invisível vai reordenar tudo no momento da crise, é como esperar que essas crianças vão dar a aula, dar o curso, né? Umas para as outras sozinhas, sem que exista uma autoridade ali, alguma pessoa preparada para isso. Eu concordo plenamente e eu costumo dizer assim, cara, se fosse assim, a gente não teria tido as crises financeiras e econômicas que a gente teve mundo afora, porque a gente teve crise justamente por falhas do mercado, né? Boa parte delas, né? Teve o ok do pós-guerra, mas a gente teve crise que não foi por conta, né? Não... Não... Não foi contemporânea nem pós-guerra. Então, assim, pra mim isso é muito evidente. E não é que eu seja contra, muito pelo contrário. Eu sou empreendedora, eu preciso de ganhar dinheiro, não tem nada a ver com isso. Eu estou no sistema e eu estou vivendo de acordo com esse sistema. Sou considerada uma pessoa disruptiva, tenho várias iniciativas sociais, tenho trabalhado, enfim, na Ambev, coloquei, eu tentei colocar algumas coisas, algumas eu consegui, em todos os lugares pelos quais eu passo, mas não é que, ai, não, esse sistema, não sou uma pessoa anti-sistema, mas eu tenho essa clareza e tento aí trabalhar o meu sonho aí de curtíssimo prazo, seria conseguir crescer esse movimento de economia criativa, que eu acho que é o que está mais factível agora, né? Conseguir dar essa pulverizada geral, mas, enfim, é isso. não é nada uma revolução antissistêmica, não, é uma evolução, como eu falei aqui nas tendências, do que a gente tem. É, por certeza. Não, é porque, hoje em dia, essa rotulação dos discursos, ela é tão, é um tique nervoso, assim, é um gatilho tão rápido que tem e é ótimo trazer uma pessoa como você pra falar disso, porque ninguém vai dizer que você é marxista, né? tipo, você não tem uma carreira nisso, você, pô, trabalhou em multinacional, uma executiva com uma experiência em diversas áreas, mas, ao mesmo tempo, você desenvolve um empreendedorismo ou até o seu trabalho todo, né? Ele sempre tem uma atenção a algum tipo de causa, algum tipo de coisa que, né, põe uma referência de justiça no meio do jogo dos negócios também, né? E eu não sei se isso atrapalha o que você ia dizer em seguida, mas você acha que temos aí mais uma tendência no sentido jurídico do empreendedorismo, assim, no sentido de a gente finalmente romper uma separação ilógica que ainda tá aí de você, ou se você é uma empresa, você tem fins lucrativos, você só vai correr atrás de dinheiro, lucro, pra pagar impostos e aí o Estado vai cuidar dos problemas da sociedade sozinho, ou você é uma ONG, né? E aí você não pode ter lucro, não pode ter produto, que, né, tira o olho do dinheiro porque você fez um voto de pobreza, né? Então, assim, aí a gente tende a extremificar essas possibilidades, quando, na verdade, a história está forçando esses extremos, né? Essas entidades será que a gente vai chegar num novo conceito de empresa, uma empresa com causa, né? Ou então o setor 2,5 entre o segundo e o terceiro setor, não é? É, eu vou te falar uma coisa, isso com certeza a gente vai, quando a gente fala que é uma tendência a questão do posicionamento político, a questão do conceito e você conseguir engatilhar as pessoas, é porque isso vai ficar cada vez mais gritante, as empresas vão ter que fazer isso, não vou te falar na natureza jurídica, ah, vai criar o setor, vai fazer isso, toda empresa vai ter que ter, a gente vê alguns movimentos muito pequenos no decorrer da década, que é, ah, colocar cota para deficiente, por exemplo, uma forma de inclusão nas empresas, mas ela é muito mais um viés para resolver um problema econômico, assistencial, do que algo de inclusão de fato, assim, né? quando teve essa discussão aí da lei. Mas, eu vejo que esse movimento já existe muito forte, eu vejo que o consumidor vai começar a cobrar isso, esse exemplo que a gente conversou um pouquinho mais cedo, do empresário do Brasil que se posicionou de uma forma, muitos falam que cruel, enfim, falando que não importava quem morresse, etc. Essa foi a percepção que o público teve, não estou nem dizendo que foi exatamente isso que ele falou, enfim, então, isso já mostrou como as pessoas agora são mais exigentes, sabe? Como isso vai ser cobrado de alguma forma, e isso conecta com o consumidor, conecta com o público, saber que o Napraia é o maior evento lixo zero do mundo, que se você for lá, você está economizando água, porque toda a água é filtrada e reaproveitada, então, esse é um exemplo, né? Então, as pessoas se conectam com as histórias da marca, que a gente tem um dos maiores cases do Brasil de marca recente, que é a Reserva, uma marca de roupa, e eles têm lá o programa, você compra uma peça, cada peça que você compra, você doa cinco pratos de comida, um P5P, que é o nome do slogan deles, eles trabalham isso muito forte. Então, as marcas, elas já estão se transformando nesse sentido, e eu acho que a tendência é maior ainda. Tem também algumas outras maneiras governamentais, não estou falando de uma empresa de interesse híbrido, mais de, por exemplo, quando você faz doação para um projeto, quando você investe, você pode ter uma fundação e a fundação faz tal coisa, essas formas mais conservadoras de fazer, elas existem também, né? Então, enfim, na natureza jurídica, eu não sei, não parei ainda para idealizar como seria esse modelo, né? Eu sei dos que existem que são mais conservadores, são esses que eu mencionei, mas, com certeza, as empresas vão ter que incorporar isso no DNA delas. Eu acho, eu acho, não, eu tenho certeza, eu já vejo esse movimento em algumas empresas, tá? É uma tendência clara. É o capital simbólico, né? E é o que você falou, os partidos têm manifesto há muito tempo e eles têm marcas que duram, às vezes, séculos, né? Que corporações não conseguem ter. Então, como é que faz isso? Precisa ter uma causa, precisa ter um manifesto, Precisa se declarar os seus valores e, bom, não à toa eu tenho um manifesto, eu tenho esse, vamos dizer assim, esse lastro filosófico, porque eu sei, sei profundamente como que, no fundo, é isso que define, né? No meu modelo, o capital simbólico é o centro da mandala, né? Então, ele é o coração de qualquer organização, seja empresa, seja partido, seja time de futebol, seja ou uma nação, ou uma religião, né? O símbolo é a matriz da organização, né? Então, então, e, o que mais, Fernanda? Existe mais algum algum último? Existe! Essas que eu acabei de falar são as do pós-crise, tá tudo agora, eu vou falar de maneira muito rápida o que tá acontecendo agora, tá? Com o impacto que tem, eu posso até recapitular, logo depois de terminar, eu posso recapitular isso que eu falei primeiro aqui, só pra quem já quiser sair e meter a mão na massa. Então, vamos lá, de agora, o que é esse novo normal de agora? o trabalho remoto, já tinha surgido aí a flexibilização com o co-work, o remoto veio pra ficar, muita gente tá mais eficiente com isso, então, redução de número de escritório, etc. Educação à distância, a gente mencionou ali, o modelo, ele ainda tá, o modelo tradicional, só que pela câmera, mas isso ainda, agora a gente tá fazendo isso, mas isso ainda vai evoluir, então a gente vai partir pra coisas mais interativas, transmídia, né, transmeios também, o virtual com presencial, enfim, a questão da mentoria, agora, talvez você precise de um mentor, você que tá assistindo, se você tiver com dificuldade de se adaptar, então, agora as pessoas foram atrás de mentoria, eu dando, lá na Moai, a gente dá muita mentoria, né, e assim, eu tenho vários amigos que estão dando muita mentoria, a procura subiu muito, por quê? Porque você precisa de adaptar o seu negócio pra uma venda online, tem gente que tá no ócio e que quer ficar, ok, mas tem muita gente que tá sendo produtiva e que tá precisando dessa conexão aí, com pessoas, com professores ou com pessoas que têm alguma experiência, que entendam de tendência pra aprender essa nova habilidade, pra colocar na prática, pra entender se você precisa de procurar primeiro a logística ou procurar primeiro um site, alguém que faça site pra você, então mentoria, vá atrás de alguém que possa te ajudar, tá? É algo do momento que tá acontecendo agora, a apropriação digital, então serviços, soluções, o que dá pra ser feito no digital tá sendo feito pelo meio digital, consulta online, tem aqui, eu peguei as anotações, os dados que a Ben colocou, 34% das consultas sendo online, mais de 33% da demanda de curso online, os softwares de home office, serviços de entretenimento online, 26% dos serviços, lives via celular, enfim, esses aqui são os maiores que estão tendo, né, no momento, os setores, os segmentos com maior demanda online, mas é isso, você vê o entretenimento que tá bombando online, tudo tá acontecendo online. É, a quinta aí, eu coloquei o minimalismo, o minimalismo é o que a gente já comentou aqui um pouquinho, a gente vai pro essencial, muita gente, por uma questão de eficiência, de tempo, de tentar priorizar ali e ir atrás do essencial só pra se resolver, muita gente, porque não sabe se vai estar sem dinheiro, né, então, tá ganhando menos, é o pessoal que tá com medo aí do que pode acontecer, que vai quebrar a empresa e etc, muita gente vai sim, já tá ficando e vai ficar desempregada, ou tá com o salário reduzido, aí eu conheço várias pessoas que estão com o salário reduzido, então, essa questão do minimalismo vem mais forte que tudo, isso pede coisas versáteis, você trabalha com roupa e você consegue mudar a sua produção, que tal uma roupa que você possa trabalhar e que seja muito confortável pra ficar em casa, só uma blusa, da parte de baixo não importa, então, assim, são pequenas coisas, tá, eu vou ter esse exemplo pra ficar mais claro, mas é o minimalismo fazer mais com menos, é isso que tá todo mundo fazendo e é isso aí que se você não tiver fazendo, tá na hora de você fazer, se você não sabe que produto, como fazer, como vender, etc., lembre-se do H2H, procura, vou passar um link, né, posso passar um link aí, procura H2H, tem a Gabi Gonçalo que fala sobre isso, ela tem até um livro, eu posso passar um nome pro Rodrigo colocar em algum lugar e, enfim, é focado no marketing digital, mas se aplica pra tudo, foco no ser humano, e sempre falo aí, aqui a gente tá falando de aprendizado de longo prazo, de competência, de habilidade e a adaptabilidade é a chave pra isso tudo, porque todo mundo precisou de se adaptar agora, todo mundo precisou de ter inteligência emocional, mexer na gestão do tempo, às vezes não tem um chefe, uma pessoa em cima, você tem que se organizar sozinho, dar feedback remoto, enfim, esse processo não vai parar, ele já ia acontecer, como eu falei anteriormente, e ele aconteceu agora e mais rápido por essa necessidade da crise. Então, se você ainda não fez, faça logo, resolva essa questão de adaptabilidade, de você conseguir, não, ah, não tá quebrando o galho trabalhando de casa, organiza aí essa questão de, né, de realmente se estruturar, porque isso pode vir pra ficar, e pode vir pra você não ter que pagar o aluguel, pode vir pra você pagar só um calor, pode vir, enfim, pode ser pro melhor e pra muito melhor, tá? Isso não tem fim. E quando a gente fala de aprender competências e habilidades para o longo prazo, é por quê? Porque você vai precisar de se readaptar de novo, e adaptabilidade, ela exige uma agilidade, você tem que pensar rápido, fazer rápido. E aqui, em Brasília mesmo, vários empresários começaram a reclamar das medidas do governo, como fechar o comércio, começaram a querer combater o governo, criar um movimento pra não fechar o comércio há muito tempo pra trás. cara, quem respirou fundo e se lançou no delivery dois dias depois, começou a ganhar dinheiro antes e agora tá discutindo e fazendo lobby pro governo abrir o comércio. Alguns nem estão fazendo lobby porque acham que tá certo o isolamento, mas enfim, é isso assim, tem que ser muito ágil, ver o que é mais eficiente, escolher o seu inimigo. Adianta se brigar com o governo hoje, ele soltou a medida provisória pra tanto, mas será que é melhor você pensar em se adaptar primeiro e depois você sabe? Então, essa aí, acho que é o fechamento com adaptabilidade mais uma vez. Vou só recapitular o que eu falei no início. Claro. Então, você agora que tá querendo ou vai começar uma empresa, eu tô começando uma empresa agora, tô começando, semana que vem tem umas reuniões pra possivelmente lançar daqui a um mês. Né? Pra ter noção aí de como as pessoas estão, buscam aí saídas e caminhos diferentes. Mas você, primeiro, lembrar do gênero de primeira necessidade. Então, as pessoas estão indo atrás do que é de primeira necessidade, o que é essencial pra ela. Então, entender o que a pessoa quer, entender o que ela precisa. Será que não é primeira necessidade, mas ela tá com dificuldade de se relacionar com os filhos, você pode começar a vender um jogo para pais e filhos? Enfim, tô dando um exemplo assim. Entender aí o que você tem capacidade de fazer e que o mercado pode resolver uma solução do mercado. Sempre pensando na primeira necessidade, tá todo mundo confinado. Depois, vender a essência e não os produtos em si. Vender a calma, a tranquilidade que a pessoa vai ter com o filho. Vender o momento que esse tratamento de beleza vai trazer um relaxamento, a pessoa vai conseguir, a pessoa vai se belezar pra quê se ela não vai sair? Quem sabe ela possa se belezar que ela vai se sentir bem, vai fazer uma massagem facial. enfim. Então, é isso. Entender essa conexão, vender a essência. Não o produto, mas vender o bem-estar, aquilo que aquilo pode trazer pra pessoa. Adiantamento de vendas, que a gente falou e repetiu aqui, foi recorrente algumas vezes. Então, tem bares vendendo vouchers pra uso no futuro com algum desconto. Grandes empresas fizeram parceria, Ambev subsidia o valor desse voucher. Enfim. Então, adiantamento de vendas pode ser um super caminho. O remoto, o online e logística. Então, se você tem um produto que quer fazer, entender a venda remota, o trabalho remoto, entender a venda online, no caso, desculpa, quando é remoto, entender a logística como pode ser feita e acelerar. E lembrar muito dessa necessidade de conexão que as pessoas estão tendo. Elas estão com esse isolamento grande, mas estão com a necessidade de conexão. Pode ser a hora de você trabalhar a sua marca ou fazendo o bem de uma forma que a pessoa se conecte com você ou se conectando mais ainda com o seu cliente. Aí, muita gente está fazendo live de autoajuda, centro de atendimento, aula de esporte, de yoga, de tudo que você pode imaginar está acontecendo. Então, pode estar até meio chato a quantidade de live? Pode. Mas, talvez você precise de estar numa live. Talvez você precise de estar produzindo um conteúdo, senão, quem está produzindo vai roubar, entre aspas, o seu cliente. É isso. Acho que esse é o recado final e eu queria terminar com isso porque fica o recadinho aí para você acabar de ouvir, respirar fundo e ficar martelando isso daqui. Tá bom? É isso aí, Fernanda. Olha, se pudesse, eu ficaria aqui conversando com você mais uma hora ou duas porque para mim está sendo muito instrutivo. que bom, fico feliz de ouvir isso. Ouvindo você, eu descobri aí que eu estava, eu fiz, acertei algumas coisas, né? Enquanto, eu trabalho em home office já há, desde 2013, então, sete anos no mínimo e eu tenho um manifesto há cinco anos, então, eu só me arrependo de não ter investido um pouco mais nessa parte do YouTube audiovisual, até porque eu ficava muito num dilema, assim, eu via que era legal seguir por esse caminho, mas tanta gente já fazendo, e fazendo com tanta qualidade, quem é bom, você fica meio desestimulado de entrar nessa coisa de produzir vídeo e tal. e aí tem também a coisa de engajamento físico, presencial, ele tem um valor, né? Então, ficava um dilema, assim, e aí eu sinto que esse momento da crise, para o meu negócio, especialmente, ele permitiu eu sair desse dilema. Bom, agora não tem mais dilema, agora não tem mais dúvida, é esse o canal, né? Vamos investir, vamos desenvolver essa iniciativa aqui com o que tem, né? Com o que dá, do jeito que dá, porque não tem mais, não dá mais para esperar, não dá para não fazer nada, né? Ou ficar esperando as condições perfeitas não vão vir. Então, eu me arrependo um pouco disso, e, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto bem, assim, com essa, essa lição, porque reforça que, que, às vezes, a gente, a gente, ainda não chegou o momento, mas vai chegar o momento que a gente vai ser recompensado pelo que plantou lá atrás, né? Às vezes, a gente fez um esforço e tal, para estar na frente da tendência e, assim, não é muito fácil você estar à frente do seu tempo, porque é uma coisa um pouco nadar, nadar contra a maré, né? Só que, às vezes, em algum momento, uma coisa vai vir e vai mudar a maré de sentido e você que estava naquele rumo, você já está, anos luz, já está léguas à frente do resto da multidão, né? Então, eu acho que essa é uma outra parte positiva dessa lição, que, às vezes, estar contra a maré é um, você está, se sente um pouco sendo puxado para trás, sente que o caminho está difícil ali para evoluir, mas você não sabe o que vai ser da maré amanhã, né? Então, assim, nesse sentido, eu percebo como que a intuição que você falou, né? Várias vezes, ela, a minha intuição não falhou, ela me ajudou, ela me trouxe mais acertos do que erros nesse sentido, né? Eu até deveria ter ouvido um pouco mais e tal, não deixado a razão me segurar, porque senão eu poderia estar mais avançado nos meus objetivos, mas, ao mesmo tempo, parece que, às vezes, precisa de um caso como esse, um evento como esse, para a gente tirar soluções que já estavam aí, mas estavam na gaveta, porque, às vezes, os empresários ou as organizações ainda não estão prontas para aderir a isso, né, Fernanda? daí, às vezes, chega um caso como esse, um evento como esse e aí não tem mais desculpa, né? Aí, pronto ou não, você tem que, tem que se atualizar, se adaptar, né? Uhum, é isso. Ou vai ou racha. em bom português. É, com certeza. Bom, então, quem ficou aqui com a gente até aqui, certamente, encontrou aí nessa apresentação que a Fernanda fez, é um bom material de informações privilegiadas, coisas assim, que estão atualizadas, segundo palestras que aconteceram ontem, a Fernanda conseguiu fazer um panorama geral do que os maiores analistas de tendências estão anunciando, prevendo para o que vem aí. E, Fernanda, você tem algum tipo de canal, algum tipo de coisa onde você mantém o seu trabalho, atualiza seus seguidores? Vamos lá, eu sempre trabalhei muito no offline e no online mais nos últimos dois anos, eu estou usando o meu LinkedIn agora, então, pode entrar em contato comigo pelo meu LinkedIn e eu tenho o meu Instagram, mas o meu Instagram, ele é o mais pessoal, ele até, enfim, sempre aparece gente, volta e meia, eu falo, os eventos que eu vou, tudo isso, eu coloco lá, eu posto, participo de uma live ou outra, as pessoas ficam sabendo, mas o meu canal oficial seria o LinkedIn mesmo, é Fernanda de Andrade Salles. Tá bom, então eu vou colocar aí nos comentários para que... É isso, para entrar em contato, mas eu queria te agradecer pelo convite, eu adorei estar aqui hoje, é um tema que eu, do qual eu adoro falar, sempre gosto, sempre fui super de pesquisar, amo falar, adoro, acho muito legal o seu trabalho com a jogada, você realmente esteve, você não esteve nadando devagar na onda ou contra a onda, você estava nadando onde nem onda existia, porque você está falando de gamificação há muito tempo, né? E é isso, parabéns pelo trabalho e estamos juntos, qualquer coisa, é só falar. Muito obrigado, Fernanda, obrigado quem está até agora, lembre de curtir, compartilhar, assinar, assininho, tudo mais, e sigam também as contas da Fernanda, e é isso. Muito obrigado, Fernanda. Tchau, tchau, obrigada pessoal, valeu por ter ficado aqui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri